Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTUTOS. Hoje eu vou ensinar para vocês a como criar um nome de utilizador para sua página no Facebook. Você pode fazer isso através do aplicativo para o seu smartphone e também em sua versão para computador. No computador, você vai abrir o seu navegador e vai entrar com a sua conta do Facebook e vai acessar a sua página. Você vai notar que vai conter para você a opção para criar um nome de utilizador, tanto em sua versão para desktop, quanto também para os seus aplicativos no Android e também no iOS. Você vai clicar sobre esta opção, depois você vai verificar a disponibilidade desse nome de utilizador para você usar em sua fanpage no Facebook. Se disponível, vai aparecer para você essa confirmação em verde. Vamos clicar sobre criar nome de utilizador. Para finalizar, é só a gente clicar sobre concluir. Quando uma pessoa agora perguntar a você qual o nome da sua fanpage no Facebook, basta você dizer www.feb.me barra o nome que você escolheu para a sua fanpage no Facebook, que no meu caso foi o NatanPG. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado de mais um tutorial aqui no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo tutorial.